E aí Olá malta sejam bem vindos a mais um vídeo aqui no meu canal senhores não são inscritos no canal de frutos subscrevam o canal E se um dia vocês queiram visitar por Penafiel podem marcar uma visita guiada por Penafiel com o guia Penafilense o link está na descrição e também sigam-me nas redes sociais os links delas também lá estarão. Estou a falar com esta voz para acabei de acordar há bocado, acordei há 20 minutos em meio-dia e vinte, não se acreditam? Vejam, meio-dia e vinte, vejam, meio-dia e dezenove vamos passar para meio-dia e vinte. Isto está na hora do almoço, vou se calhar ao Mac buscar alguma coisa porque os meus pais foram passar o dia ao parque da cidade, porque hoje é o dia dos avós em Penafiel. E como eu não sou lá muito deste tipo de atividades, engloba mais o que é ouvir o Zé Amaro porque eu não curto lá muito a música dele, então fico aqui por casa. E também hoje às três da tarde tenho uma stream para fazer no canal também. Bem, sem mais de uma hora, vou só acabar de vestir e vou ir lá buscar o almoço. A cama faço depois, vou ir lá buscar. E bem, tenho que escolher aqui um CD para um único carro, porque os meus pais levaram um Seat. Um Seat era só ligar o Bluetooth do telemóvel e tem que ter a música no tom de mão. Já lá pronto, um C4 tem que sair um CDZ, porque eu não curto a ouvir músicas da casa. Se calhar vou tomar aqui dois CDs que eu comprei ontem. É isso. deixa eu deixar de esconder aqui. É pequeno. É pequeno. É pequeno. É pequeno. É pequeno. É pequeno. Afinal, foram no C4. Pronto, vou poder aqui então ir ao MAC, aqui no Ibiza. Pessoal, fujam da estrada. O perigo está a caminho. Pessoal, fujam da estrada. Meu! . . . . Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Ouvir metálica ao pequeno almoço, é do caraca! Os dois homens já fazem isto, metálica ao pequeno almoço! Ouvir metálica ao pequeno almoço! Ouvir metálica ao pequeno almoço! Ouvir metálica ao pequeno almoço! Vou fazer agora o dedo! Vamos mexer aqui! Olá avatar, como foi sofrido? Dois Big Macs! Dois Big Macs? Quantas vidas? Dois Big Macs! Aliás, os Big Macs são menos grandes! Menos grandes? Dois Big Macs são colas? Sim! E mais? E duas sacas de nuggets! Duas sacas de nuggets! Uma olhe acompanhava! Vai descer? Não! Então temos dois Big Macs com duas colas, menos grandes e duas sacas de nuggets e mais! É só! Já conhece a nossa campanha das palhas de praia? Já levei! Se não estivesse o seu pedido, lhes damos um total de... Três e dez! Faz o pagamento da próxima jornal! Obrigado! Três e dez! Foda-se! Tá caro! Dois Big Macs menos grandes e duas... Duas saquinhas de nuggets! Cá puta! Foda-se! Tá caro! Porque eu não pedi as toalhas! Se me falta saco com as chanduíches! Acho que é um bocadinho mais à frente! Só um bocadinho! É! Eu... Quando vim cá buscar trago sempre um saco de pingo doce! Porque eu gosto de comer em casa! Se em casa eu tenho mais liberdade! Na verdade! Seja para o que for! Para me peidar o caralho! É! 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 Está! Vamos confirmar! Está! Já ouvi! Já havia sabido isto! Isto é para mim, para o meu irmão! Estou só ali olhando! O que é que está a pôr? A música é alta, mas... Eu curto ouvir música alta! Alta e bom sangue! Especialmente os dois artes clássicos que eu gosto! ... Que importe os anos mais! A mim me gostam maiores! Esos que chamam señores! De onde que abre a porta e manda flores! A mim me gustam maiores! Chida! MAKE SOME NOISE! Yeah, yeah, How do you know it? Já comi, vou começar aqui uma stream, deixo aqui uma musiquinha a tocar no início da live, para quando o pessoal esteja um bocado entretido. É dentro de momentos, pronto, já tem ali, a câmera está pronta, só puxar agora o microfone aqui para a frente e colocar o meu telemóvel com o chat, vocês estão a ver, está aqui, o chatzinho, pula aqui. O chat está em direto, assim consigo ver mensagens que são apresentadas e as que são mantidas para revisão. Bem pessoal, estou agora aqui numa parte de intervalo da stream, a passar o meu anúncio publicitário, mas já tem gente a falar na stream, tem pouco aliás, mais vale pouca do que nenhuma. Então vou aqui só remover um comentário ligeiramente desagradável. Vou ligar conversas. Afinal diz merda de Team Strada, porquê? Vou ocultar. E remover. Bem, isto já está quase a acabar. É malta, podem marcar a vossa visita guiada por Penafiel em dj1282.x.com. Bem, estou aqui com a minha câmera, estou a gravar uma parte do daily vlog e bem, vou então aqui mostrar-vos como vocês podem marcar a vossa visita por Penafiel. bem, vou aqui mostrar-vos. Vocês podem ver aqui o dj1282.x.com.br aqui a Penafielense. aqui, tem só a introdução, vocês podem ver programas, os programas que é os packs, vocês vêem os packs ao vosso gosto. Tem os pressários e também tem alguns pontos de informação intermitente, ou seja, que vocês devem levar mesmo em conta. O pack da manhã tem aqui um horário. já o pack da tarde, é o pack que começa uma hora mais cedo, ou seja, em vez de começar às nove, começa às oito da manhã. bem, vou fechar a stream e bem, Maldinho, esperava ter visto um bocado melhor na stream pass. São pouca gente, só dois likes. Pela verdade esportiva, não jogas nadinha de pés. mas pronto, seja como for. Bem, vamos continuar então aqui com o vlogzito. Bem, agora malto, vou aqui lanchar mini pizzas aquecidas no microondas. pronto, vejo aqui os Samson's, uma das minhas séries favoritas. Pronto, 7 up, 2 sacas de batata frita, não sei se vou comer as duas. Tá, mas bem, mas sei que hoje estou numa de fast food. Primeiro, McDonald's, ou seja, depois isto, ou seja, eu nem pequeno almoço do meio, ou seja, um pequeno almoço, e o almoço foi do McDonald's, depois agora isto, depois ao jantar, não sei o que vai ser, depende. Portanto, pode ser alguma coisa aquece preparada lá embaixo no fogão, ou então buscar fora. Mas, vamos ver. Estou a fazer a segunda stream do dia. Pós-lancho, há que voltar a trabalhar no canal, neste caso estou a fazer a outra livestream, como já vos disse em instantes. Bem, estou aqui para editar em live um dos episódios da série Invicta. Aliás, esta é a pré-edição dentro do jogo. Portanto, ninguém veio falar no chat. Talvez feche a stream mais daqui a bocadinho. Mas, para agora, vou manter a live aberta, porque de um momento para outro pode surgir alguém que queira participar no chat da stream. Bem, para acabar este vídeo então, vou fazer-vos aqui uma pequena visita, guiada pelo meu quarto, que é o meu estúdio, onde eu gravo os meus vídeos, edito, faço as streams, etc. E jogo, claro. Bem, só vou fazer aqui uma pequena apresentação para vocês. O espaço é ótimo. Não é assim muito grande, mas já é muito bom. Portanto, tem ali aquele móvel, onde guarda alguns livros, jogos de PC e também CDs de música. Aqui na frente, pronto, este móvel aqui está um bocadinho dividido. Vou só dar a luz para vocês terem a melhor ideia. É, está aqui um bocadinho dividido. Pronto, uma decoraçãozinha em cima, mais uma desarrumação. Pocaraças. Depois, aqui, de um lado são filmes. Ali ficam os comandos da Playstation 2 e 3. Depois ali mais CDs, filmes e jogos. Jogos das consolas, claro. Playstation 2 e a 3 estão ali em baixo. E ali, a minha pequena coleção de CDs dos Scooter. Uma banda do tecno-alemão, para quem não conhece. Eles começaram em 1993. Aliás, 5 de dezembro de 1993. E ainda estão em atividade, lançar novas músicas, etc. Pronto, enquanto aqui, cartazes de cinema. Para agora, só estes 4, ainda se mantêm aqui. A parede cá atrás, tinha bastantes, mas foram retirados para a parede ser pintada. Pronto, agora tenho que ver onde é que está a fita-cola própria, para voltar a colá-los. Só claro, os dois que eu tinha de desenho animado, foram removidos. Agora tenho o do X-Man, do Robin Hood. X-Man, Robin Hood. O Hálita. O Dragon Ball Super Brawly. E o cartaz oficial do meu canal de Youtube. Sim, daqui do meu canal. Quanto aqui na frente, pronto. A Mulher... A Maldição da Mulher que Chora. Well Boy 2. Capitán Marvel. E os Vingadores. E daqui deste lá também falta o do Monstros Fantásticos. Os Crimes de Grindelwald. Pronto, aqui atrás, só tenho aqui um capzinho de GTA. E por baixo, um do CSGO. Livros de Harry Potter. Eu estou a ler os Talismas da Morte. Jogos. A caixinha aqui do meu telemóvel. Onde tenho aqui umas pecinhas importantes. Que é para quê? Agora que estou a acabar este vídeo com a Câmara. Depois de acabar, vou ter que usar esta pecinha que está aqui dentro, para tirar o cartão de memória do meu telemóvel. Para meter lá o cartão de memória da Câmara. Porque eu perdi o cabo da Câmara que ligava ao computador. Depois aqui uma gaveta com coisas para mais privadas. Ah, também tenho ali livros. As últimas duas aquisições. Os Lusíadas e a Divina Comédia. CDs de música. A minha última aquisição de CDs de música. Está aqui na minha cama. Acabou de preparar também um vídeo. A falar sobre os morangos com açúcar. Isto é só da temporada 3. Pronto. Eu li alguns CDs que saíram durante os morangos com açúcar. De bandas como Dessert, FF e For Taste. Alguns de música eletrónica. E depois o Rock e o Hard Rock. É o que eu mais gosto. Então tem ali claro. Uma edição especial de Michael Jackson. Pronto. É o meu setupzinho. Bem. Computador com specs básicos do Argus V3. Que é desde... Pronto. Eu vou deixar os specs do computador aí na descrição. Ok? E... Maltinha. Obrigado que nos esteve a ver o vídeo. E até uma próxima. Tchau. 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 Tchau.